Olá, meu nome é Mariana Aparecida de Carvalho, sou ex-aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFOP, ingressei na turma de 2010 e defendi a dissertação no ano de 2012. Fui orientada pela professora doutora Elzira Divina Perpétua e desenvolvemos o trabalho intitulado Memória, Ficção e História, um estudo de nação crioula do José Eduardo Agualuza. Agualuza, que é um escritor angolano e que escreveu esse romance nação crioula, A Correspondência Secreta de Fradique Mendes, retomando um personagem criado por essa de Queiroz. E nós trabalhamos com a hipótese de que as cartas assinadas por esse personagem missivista eram espaços onde se reconstruía a memória cultural dos espaços por onde o personagem transitou, Angola, Brasil e Portugal. O projeto se inseria na linha Linguagem e Memória Cultural e eu fui beneficiada com a Bolsa de Pesquisa da CAPES, o que me possibilitou dedicar exclusivamente à pesquisa e à dissertação. E a possibilidade também de ser contemplada com os auxílios para participação em evento, isso também ajudou muito no desenvolvimento da pesquisa. E foi algo que eu pude contar durante os dois anos em que eu estive matriculada no pós-letras. Participar, fazer parte desse programa do mestrado em letras da UFOP foi muito importante para a minha formação. Eu pude dar continuidade a um projeto que eu havia começado na graduação e, posteriormente, também continuei a desenvolver esse mesmo trabalho no doutorado. Então, toda a bagagem adquirida no mestrado foi muito útil na continuação desses estudos. Atualmente, eu sou professora da Rede Pública Municipal em Poços de Caldas, onde eu posso colocar em prática tudo o que eu aprendi na UFOP e no mestrado. Então, eu agradeço muito por toda a oportunidade que eu tive no pós-letras e desejo vida longa ao programa.